Olá meus amigos minhas amigas começamos mais uma parte a gente terminou aí a parte 4 aí nesse local agora gente eu retirei uma placa que eu vou pôr mais uma barra de ferro porque eu coloquei uma emenda na primeira agora eu tô pondo uma barra de ferro na outra emenda para não ficar emenda sem barra de ferro essa barra de ferro aí gente vai ter um furo ela não vai canaleta vai só massa nela certo um furo mais ou menos de 10 cm e o processo aí vai ser o mesmo eu retirei as placas tirei aí a gente toda a impureza toda a sujeira do das perfurações com a escovinha ok bem escovadinha ok agora eu vou vir com a massa aí ó passei a massa na perfuração com a madeirinha ok agora eu vim com massa no ferro essa massa aí gente é massa de cupom de davidacite tá bom ok aí a gente colocou a o ferro bateu para ficar bem pressionado agora aí a gente vem com outros ferrinhos pequenininhos só para emendar na coluna para quando vier o concreto não ficar a parede solta certo olha aqui ó a gente colocou fez alguns grampos torceu o arame fez tipo com um anzol certo voltamos com as placas aí ó ok a barra de ferro tá aí ó olha 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 só retornamos aí todas as placas colocadinha as placas aí a gente colocou ferros nas laterais de um lado e de outro também do outro não mostrei mas tá do mesmo jeito ok aí ó ferro pertinho do outro para ficar bem travado mesmo eu gosto assim um pouco às vezes meio exagerado mas eu prefiro trabalhar um pouco a mais olha chegamos com a tela entendeu eu gosto de trabalhar um com um pouco a mais de ferragem para mim não tem problema graças a deus hoje nunca ninguém reclamou que o meu que o meu trabalho tá mal feito por falta de material ferragem por isso que eu peço para o patrão um pouco de ferragem eles me dão o a ferragem pois então eu fico contente e eles também estou amarrando aí todos os lados da da tela certa isso aí a malha de 15 por 15 agora eu passei aí gente um arame pegando de um atleta do outro lado na outra ok para na hora para essa tela não ficar ficar saindo para fora não ficar feito assim barriga certo colocamos aí uma caquinha de cerâmica por trás do da tela para que essa tela não venha encostar aí no isopor ok ó mais um pedacinho aí ó que ele colocou quando ele vai amarrar a gente vai pressionar aí ó a tela e até ela não vai encostar até a base da da parede ok olha só bem travadinha essa aqui gente é o quinto o quinto passo né temos mais aí um espaço aí para não ficar vídeos muito longos cansativos olha mais uma um caquinho aí de cerâmica olha passou aí por trás aí a a torquesa para comprovar que tá certo tá bem legal então é assim as tal aí gente é para o próximo vídeo se inscreve no canal ativo sininho um forte abraço tchau 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 não esquece do seu like gente isso é muito importante para nós fui um forte abraço tchau